E aí galera do canal, tranquilo? Então vamos aí com o nosso último vídeo da sequência da Specialized Rock Hooper Hoje eu vou trazer pra vocês o review da Rock Hooper Pro É a top da linha Rock Hooper, tá gente? Então acredito que hoje vocês vão curtir Que essa bike ela tem um diferencial tanto de equipamento Quanto de suspensão muito acima dos modelos anteriores, gente É uma bicicleta bem top Segue na sequência aí, roda a vinheta! Salve, salve, galerinha do canal! Então, ó, segue o último review aí da linha Rock Hooper Finalizando hoje com a linha Pro Rock Hooper Pro da Specialized É uma bike muito top, uma bike extremamente ágil Vamos dar uma olhada na transmissão do brinquedo Então olha aí, gente Ela é equipada com uma transmissão 2.10, gente Então ali, ó, pé de velhinha Stout nas transmissões 36x26, tá? Um pé de velhinha muito top Seguindo aí, câmbio traseiro SLX O legal desse SLX, gente Que é o SLX M7000 Lembrando, ó, M7000 troca 11, tá, gente? Então vocês estão ligados que vocês podem fazer um upgrade nesse canhão Como eu digo, o que é bom pode ficar ainda melhor, tá? Seguindo aí, gente Tenho também o K7 Ela vem com K7 na transmissão 11.36 Todo mundo aí que já faz trilha Sabe que uma transmissão 2.10, ela é muito eficiente Você não roleta pra descer E num 11.36 também não vai ter muito problema pra subir Tendo 36 e 26 ali pra você conjugar Câmbiozinho dianteiro Deore, tá? O M6000, muito massa Seguindo aí, meu povo Temos aqui A dianteira dela Eu julgo a parte mais massa desse equipamento Que ela vem Com a suspa dianteira Manitou Maccorn, tá? Manitou Maccorn é a antiga M30, gente É uma suspensão a ar Com curso de 100 milímetros É uma suspensão muito top Que tem uma leitura muito legal Particularmente é uma das minhas preferidas Tá, gente? A suspensão muito legal Freinho hidráulico da Shimano Tá? Freinho hidráulico da Shimano M365 Trocadores Alavancas de trocador de marcha Shimano Deore M6000 Tá? É ali, ó Travinha remota da Manitou Muito eficiente Muito prática Eu curto bem Aquele layoutzinho padrão Das Rock Hooper, tá, gente? Guidão Stout Mesinha Stout Canote de selinho Stout Nosso guerreiro aí, ó Selinho Specialized Range Padrão 143 Tá? Muito top Que é aquela plataforma Masculina Lembrando os modelos em questões Aqui, ó, gente Esse é um 17, tá? No tamanho M Aquela montanhinha preta Que eu já expliquei pra vocês Montanhinha preta masculina Montanhinha prata feminina Tá? Então temos aí o canhão Partindo aqui, ó Pra branquinha A branquinha, gente É a versão feminina Que basicamente nós vimos ali Que é pontos de contato Ou seja Manopla e selinho A transmissão permanece a mesma, tá? 1, 2, 10 Num 11, 36 Câmbio traseiro SLX EM 7000 Que eu já falei da maldade De você fazer um upgrade Passar ela pra 11 Coisa e tal Selinho Selinho Specialized Meet Tá? No padrão 1, 5, 5 É uma bicicleta muito top, gente É uma bicicleta que eu gosto muito Aqui, ó Ela vem com a Macki Korn, tá? Macki Korn Manitou Macki Korn Curso de 100 milímetros E temos aqui, ó Tamanho M em questão Feminina Ó a montanhazinha aí, ó, gente Montanhazinha cinza, tá? É uma bicicleta que eu gosto muito É uma bike, assim De construção muito equilibrada, tá? Como eu já expliquei Na Expert A Pro também vem com frame Ali à frente dele É tapered Ou seja Ela é cônica É uma bicicleta, assim De peso Muito legal Uma bicicleta que responde muito Devido ao kit que ela compõe A suspensão é De muito requinte É muito bom gosto A construção dessa bicicleta Eu gosto demais Da Progen E aquela ideia É uma bicicleta que a sua sugestão de preço Segundo o site Está em 6.999 Então é um preço bem aceitável Pela marca Que se destaca no mercado nacional aí Como sendo A melhor Mountain Bike importada de 2018 E para quem não sabe Gente A Specialized Também foi ganhando o título Guidão de Ouro Como Bike de estrada importada em 2018 Então assim As duas melhores concepções De Mountain Bike importada E Bike Road importada É da Specialized em 2018 Tá gente? Então não é à toa Que eu particularmente Gosto demais dessa marca Então galerinha Espero que tenham gostado aí Do review Da linha Rock Hooper Vou estar fazendo Uma busca bem legal aí Das próximas bikes A próxima linha Que eu vou estar trazendo O review para vocês Quero fazer como fiz Com a Rock Hooper Trazer um segmento Que elas são escalonadas Para vocês verem O melhor custo benefício O que vai se enquadrar Melhor para vocês Tá? Hoje eu quero mandar Um abraço especial aí Para um camaradinho Que veio lá de BH Para a gente Marcelo Falcão Valeu Marcelão Obrigado aí pela Por assistir o canal Obrigado pelo carinho E gente Vamos fomentar aí Que esse canal São feitos para vocês Vamos dar as curtidinhas aí Vamos deixar os comentários Obrigadão Olha aí a máquina ao fundo Fique com Deus É isso aí minha galera Canal Dias é feito para vocês